E aqui nós não entendemos de nada, nesse assunto de pedra, nesse assunto de pedra preciosa, se é preciosa, se não é. Chega qualquer pessoa aqui e diz, me arranja essa pedra aqui, está aí no monturo, a gente não vai dizer, não, é uma pedra, para nós não serve para nada. Mas chega gente aqui, de diversos tipos, querendo saber onde é que existem essas coisas. E eu digo, é aqui, aqui na minha terra tem, ali embaixo tem, o que eu posso dizer é que eu não estou sabendo para que é. Pedra aqui para nós não é o caos, o que o macho tem aqui é pedra. Agora não sei qual é a finalidade da pedra e é o que acontece, o povo vem para aqui e pega nós de corpo aberto sem saber de nada e nós vamos dizer o que está sentindo, que nós não sabemos de nada, não é isso que a gente pode dizer? Amém. 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 Lembrando aqui, a definição de fósseis rapidamente que são restos, quer dizer, uma partidura, geralmente, fósseis ou algum vestígio deixado por um organismo que viveu e que viveu antes de 10, mais ou menos 10 mil anos atrás. Então fósseis são animais muito antigos, pré-históricos. Eu acho um trabalho importante porque além de ser uma pesquisa que vai trazer um conhecimento na área da educação para o pessoal, a questão da sensibilização, valorizar o seu patrimônio cultural, que os fósseis com certeza é um patrimônio cultural também na nossa região e pode ser um trabalho que seja lançado, é lançado, aliás, uma semente. Eu gostaria que todas as pessoas que estão aqui, que já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa parecida com isso, um fóssil. Leva-se a mão, por favor. E por que isso acontece? Porque vocês estão exatamente, né, vivendo, vocês são os donos do território que tem um dos patrimônios fóssegíferos mais importantes do mundo. A ideia da oficina é exatamente essa, é a gente trabalhar com vocês, trabalhar com os professores da NILI, essa questão da paleontologia, mostrar o que é que tem em Exu, o que é que tem em Anilu e como ele pode ser empregado na sala de aula. E além disso, tentar fazer com que essas informações, elas possam gerar algo de forma econômica e social. A ideia é interagir com a olhada e torcer para que vocês se entendam e preservar e valorizar o patrimônio que é presentado aqui de vocês. A Secretaria da Educação, ela tem que entrar com um projeto, primeiro, de palestras, de informação, para a população dos distritos, dos cílios e assim por diante. E depois, a gente tem que discutir com os advogadores dessa importância do fóssil. É o lado social que o fóssil tem, não é? Um fóssil é uma coisa que desperta a curiosidade das pessoas, faz as pessoas pensarem, não é mesmo, minha gente? O que é que tu acha desses peixes dentro da pedra? Tu acha que é o quê? Como é que chegou ali? O que é que tu acha? Interessante. Foi ótimo. Tu acha que teve alguma coisa que fez com que esses peixes chegassem aqui em cima? Como é que ele foi parar na pedra? Quem diz, qual é a criança, que quando você apresenta um bicho gigante, um dinossauro, não fica fascinada? E quem não tem um pequenininho, que já conhece, já sabe que o dinossauro não é fascinado por esses bichos. Eu tenho, meu irmão me deu, mas ele tem um ainda, e aí eu fiquei caçando, fui lá para pegar, mas era bonito. Mostrava os dinossauros ervidos e aqueles que tinham os espinhos. Um material que não tem em todo lugar, e nem em todo o tempo, serve para estudos, para pesquisas, para a gente entender melhor as coisas que já aconteceram, que já aconteceram naquele solo, o porquê daquele solo ser daquele jeito, e é o patrimônio cultural e da nação. Ou seja, mesmo que você encontre ele no meu quintal, quando vocês estivessem, não é meu, ele pertence à minha nação. Não pode ser comercializada, pois o homem conta a história natural de um lugar, é fragmento, é parte desse povo, de um povo, e sem ele a história fica incompleta. E a gente pegava para brincar, mas não tinha noção também que seria tão importante. Ainda tem lá. É um meio de descobrir o nosso passado e prevenir alguma coisa. É aquilo que eu te falei, nós já estávamos dormindo e agora acordamos, né? Porque para a gente era desconhecido. Foi uma ideia maravilhosa. Espero que esse projeto siga em frente e chegue ao objetivo, que é vocês criarem o nós na comunidade, o povo mundo junto, os políticos, e criar esse museu, né? Um museu paleontológico aqui no nosso município que venha gerar renda, trazer mais um pouco da nossa identidade, que o pessoal de Exu possa conhecer um pouco mais da sua cultura e toda a sua história e valorizar cada vez mais. Então, acho um trabalho significante, importante para a história de Exu, não só como de Exu, como também do estado de Pernambuco. E é importante que a gente aprenda a valorizar cada vez mais o nosso patrimônio histórico e cultural, que é aqui na parte também dos fósseis. E o trabalho da Universidade Federal de Pernambuco é necessário para que enriqueça cada vez mais o nosso patrimônio histórico e cultural. Vim aqui agora, eu tendo certeza que tem algum procedimento de coisa boa, aqui para o nosso patrimônio, então aí eu vou dizer, aqui não existem mais essas coisas. Aqui já foi levado, alguém alegrou e não existe mais isso aqui. Então, o que eu posso dizer, acrescentar é que acabou, certo? O assunto aqui é de outras pesquisas, nós precisamos pesquisar o nosso local, o nosso estado, aqui no nosso município, que é o Exu, então é onde nós temos que fazer a preservação das nossas coisas. Exu, então é onde nós temos que fazer a preservação das nossas coisas. Exu, então é onde nós temos que fazer a preservação das nossas coisas. Decisos, então é onde nós temos que fazer a preservação das nossas coisas. Obrigado.